E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal Mundo Notícia, já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, Biel não deve estar nada feliz com seu último aliado eliminado no jogo, mas agora ele pode improvisar livremente em cima de papel que sempre desejou para si em a fazenda, o de excluído, perseguido e injustiçado. Ao longo da temporada preparou com tranquilidade uma cama de gato para seus adversários, sempre debochado, mas dificilmente ido para o confronto direto, conseguiu conquistar a merecida antipatia de toda a casa, mas não protagonizou maiores barracos, tampouco concedeu últimos momentos de entretenimento. Foi aquecendo seu lugar em banho Maria, agora está mais claro do que nunca que existe uma utopia social de poucas rachaduras em um único paria, ele mesmo. Com isso, será levada a roça com certa frequência e a receita para ficar mais forte e seguir martelando a narrativa desejada. Eliminar Juliano era uma má ideia por si só, uma vez que deixou o biker repórter feliz, mas as consequências são ainda mais terríveis. Colocando o Biel com a mão na taça. E aí, o que você achou galera? Será que agora Biel vai ser o novo campeão, sendo que ele está sozinho dentro do reality show? Porque agora ele vai ser perseguido completamente e não vai ter ninguém para ajudar ele. Comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu e até o próximo vídeo. E valeu e até o próximo vídeo.